Ae, é o mago da 17 Vou pegar tua amiguinha, vou levar ela pro beco Vou chamar ela de anjo só pra matar seu desejo É o DJ Jimmy, já conhece o jeito dela MC Felipe, já conhece o jeito dela Quando ela fuma um, ela já fica sem vergonha Ae, essa é nova caralho Teta, 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 teta na minha conha Teta, 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 t Vou pegar tua amiguinha, vou levar ela pro beco Vou chamar ela de anjo só pra matar seu desejo É o DJ Jimmy, já conhece o jeito dela MC Felipe, já conhece o jeito dela Quando ela fuma um, ela já fica sem vergonha Aê, essa é nova, caralho Senta na minha tonha 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 Levantando tudo é o DJ Jimmy. Vai levantando o copão na mão aí.